Olá queridos, aqui quem fala é o professor Juvenal Amorim, para mais uma vez esclarecer para vocês como é a estrutura do texto poético. Alguns de vocês já sabem que o poema é um texto onde prevalece o sentido figurado, onde existe a mensagem expressiva e busca sugestionar e emocionar quem ouve e quem lê. O escritor quando pretende escrever um poema ele foca em um tema, em um assunto e através das palavras, usando rimas ou não, ele quer passar uma mensagem. Vamos analisar um poema. Esse poema foi escrito por um aluno, o tema está bem claro aqui, se vocês observarem o poema ele tem uma estrutura definida, a pessoa escreve, mas não até o final da linha, cada linha do poema chama-se verso e um conjunto de versos que depois é separado por uma linha recebe o nome de estrofes. Observe que o poema foi criado pela aluna Júlia Rabi, do segundo ano integral, e a professora que estava orientando foi Maricélia Souza. Se nós formos observarmos antes de ler o poema, a estrutura dele, ele é organizado em estrofes. Temos aqui, nessa primeira parte, quatro estrofes. A primeira estrofe tem quatro versos, a segunda também, a terceira, também a terceira, e nós temos a última, com quatro versos também. Na segunda parte do poema, também temos a organização em estrofes. Temos aqui mais quatro estrofes. A primeira estrofe, se nós formos analisar pela forma que o poema está escrito, tem cinco linhas, e aí são cinco versos. Já a outra estrofe são quatro versos, a outra seguinte também quatro versos, e a última, da forma que está escrito, nós consideramos que temos também é cinco versos. Mas, no geral, a pessoa que escreveu esse poema, o objetivo dele foi escrever uma estrofe, cada estrofe com quatro versos. Essa é a parte da estrutura, o que se percebe. Mas vamos lá para a mensagem, que é o que é mais interessante, como a pessoa desenvolveu o tema em forma de poema. Coronavírus. 31 de dezembro de 2019, quando tudo começou. Momento em que a Covid-19, de surpresa, nos pegou. Começou bem lá na China. Apavorou o brasileiro. Tem tirado muitas vidas e espalhou-se no mundo inteiro. Sintomas semelhantes aos da gripe, o novo coronavírus tem. Então vamos nos prevenir. Para que ele não mate mais ninguém. O vírus tem capas de gordura, protegendo o micro-organismo do ambiente. O sabão rompe essa estrutura, acabando com esse corona inconveniente. Usar álcool em gel 70% é relevante, pois ele contém a quantidade exata de água, desidratando o organismo conflitante. Entretanto, lavar as mãos com água e sabão é muito mais importante. Mas tome cuidado. Há pessoas oportunistas nesse mundo. Vendendo álcool em gel falsificado, esteja atento para não ser enganado. Por isso, bora se prevenir. Lave as mãos, use máscara, evite aglomeração. Para nos hospitais, combater a alta ocupação. Vamos em casa ficar, com todos os cuidados, amor demonstrar. Hoje não abraçar, não é falta de amor, de amar. Porém é com empatia, o amor ao próximo praticar. Então, observamos aí, gente, o quanto foi criativo o uso das palavras, as rimas, no final do verso, os sons que combinam parecidos. Lembrando que, no geral, o poema apresenta rimas, mas é possível ter poemas que se preocupem tanto com a mensagem que a rima se torna algo que não é tão necessário utilizar. Espero que vocês tenham entendido essa forma de linguagem poética, onde se escreve um texto observando-se essa estrutura. Um abraço a todos e vamos ler e também vamos, quem sabe, nos aventurar criando os nossos próprios poemas.